De volta e agora nós vamos no espaço dedicado à comunidade a participar e ajudar a produzir os telejornais da TV Minas Brasil. Eu estou falando do Jornal da Cidade nos Bairros. Bom, ontem no Jornal da Cidade nos Bairros nós tivemos um problema técnico no áudio e hoje nós vamos voltar a alguns casos que mostramos ontem. Primeiramente eu queria dar um abraço para o José Cardoso Neto, ele que trabalha no Lar São Vicente de Paulo e nós estivemos lá na segunda-feira, eu e o repórter cinematográfico TID, fomos muito bem recepcionados, aquele abraço gostoso do José Cardoso Neto e de toda a equipe do Lar São Vicente de Paulo. A você José Cardoso Neto, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho com a equipe da TV Minas Brasil. Bom, mostramos também aqui ontem e hoje vamos repetir para você entender melhor esse assunto, uma demanda dos moradores do bairro Bela Vista, especificamente da rua Maximiliano Alves Campos, aquela rua ali próximo à Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu, no encontro com a rua Dom Eliseu. Nós denunciamos aqui um vazamento de água. Veja o vídeo. Olha só, faltando água na cidade, hoje é dia 3 de setembro, domingo, cidade já em racionamento já de água, buraco aqui na rua Maximiliano Alves Campos, aqui na Bela Vista, perto da Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu, ao lado da Garaia da Sertaneja, e aqui ó, o descaso da Copasa com o povo paracatuense. Daqui a tem horas já que foi chamado o serviço da Copasa para fazer o reparo, e está aqui ó, desperdiçando água, como todo mundo pode ver aqui ó, e aí quer fazer racionamento. Eu quero uma resposta urgente aí ó, ajude aí o pessoal aí por favor. De imediato, nós fizemos contato com a Copasa, a Copasa prometeu resolver a situação. Assim que terminou o Jornal da Cidade nos Bairros, eu e o repórter cinematográfico Tige, nós fomos no local e deparamos já com isso aí ó, com a Copasa resolvendo a situação. Então eu agradeço ao Vilmar, eu agradeço a gerente do Distrito Regional, a Helenice Barros, pela agilidade e por atender, não a demanda da TV Minas Brasil, sempre eu falo isso aqui, mas por atender a demanda da comunidade, principalmente sobre vazamento de água, nesse período que nós estamos em racionamento. A Copasa, a nossa gratidão por fazer o serviço rápido e atender a comunidade. Por outro lado, nós recebemos essas imagens aí ó, esse vídeo aí ó, sabe de que que é? De uma moradora, de moradores do bairro Primavera. Eles estão fazendo o que? Desperdiçando água, lavando o passeio, aguando o passeio. É o que nós estamos falando todos os dias aqui no Jornal da Cidade nos Bairros. É o que estamos mostrando aqui que temos que ter consciência. E parece que essas pessoas não têm. Veja o vídeo. A Cidade nos Bairros Vamos continuar denunciando. Vamos continuar fazendo a nossa parte. E nós temos que colocar essa consciência nessas pessoas que insistem em fazerem vistas grossas para o racionamento. Eu quero ver quando faltar água. Não vai faltar só para mim, não. Não vai faltar só para você que está fazendo a sua parte, não. Vai faltar para quem está abusando também. Aí não adianta chorar não o leite, mas o líquido precioso derramado que foi a água. Faça o seu registro, mande aqui para a TV Minas Brasil. Vamos continuar essa campanha e vamos continuar mostrando quem está abusando. Está combinado? Bom, mostramos aqui também a situação de uma moradora do bairro Alto, na verdade de uma paciente que frequentou o posto de saúde do bairro do córrego e, segundo ela, deparou no banheiro feminino com uma torneira desperdiçando água. Levamos o caso à unidade de saúde e quero garantir à sociedade que o problema já foi resolvido. Certo? Estivemos também, você viu essas imagens aí, ó. Essas imagens, a travessa Volney Meireles, no bairro JK, de um lixão, onde as pessoas, algumas pessoas, na verdade, estão abusando, jogando lixo ali, fora da caçamba. Levamos essa demanda, diretora do departamento de limpeza urbana, que se comprometeu com a equipe da caçamba, queria recolher o lixo da caçamba e tirar o lixo também do local. Na porta do ministério, na rua Volney Meireles, deparamos também com entulhos que estavam ali jogados, atrapalhando as pessoas no passeio. A Aline está prometendo fazer a limpeza. A gente vai mandar recolher, se estiver cheio, nós vamos recolher. Vamos tentar arrumar um outro ponto mais específico, para ficar até mais perto, para o pessoal estar colocando o lixo, mas que eles também, assim, ó. Não joga no chão, põe dentro da caçamba que a gente manda recolher. Bom, ontem, eu e o repórter cinematográfico Tid, nós estivemos no local, a caçamba foi realmente recolhida, o lixo da caçamba. Parte daquele lixo que estava jogado ali foi recolhido, mas nesse outro canto aí, ó, continua o depósito de lixo. Não sabemos se a falha da prefeitura, que recolheu só a metade, ou se os moradores também chegaram e jogaram aquele lixo ali. Se a caçamba demorou chegar, o que nós pedimos é o seguinte, ligue para o departamento da prefeitura, telefone 3080, 3671 3080. Ó, a caçamba não chegou ainda, vamos colocar o lixo aqui no cantinho. Assim que chegar, vocês recolhem o lixo, então, jogam dentro da caçamba. Mas na parte do cemitério da rua Volnei Meireles, o entulho foi recolhido da calçada, ficou esse monte de terra aí, esse pé de mamona. Nós fizemos contato com o departamento de limpeza urbana da prefeitura para saber se isso não foi recolhido. O que é que esse aí tem um proprietário e, na verdade, tem que identificar o proprietário, notificá-lo e dar um prazo. A prefeitura também tem que cumprir realmente esse ponto legal, aí nós entendemos por que realmente não foi retirado. Mas tem que notificar, tem que pedir para tirar. Notificou, se a pessoa retirou, o departamento de limpeza vai lá com certeza e vai tirar. Porque esse local aí é calçada, é local de acesso de pedestre. Bom, diante dessa situação, nós agradecemos aí a Aline e toda a equipe do departamento de limpeza urbana da prefeitura municipal, que tem realizado, sim, um bom trabalho e atendendo aí os anseios da comunidade. Eu costumo dizer que cidade limpa é cidade de um povo feliz e a comunidade vai, sim, contribuir e fazer também a sua parte. Com certeza temos outras demandas e vamos estar mostrando também. Aline, o nosso muito obrigado. Estamos recebendo várias demandas de material de construção próximo a uma loja aqui, a Avenida Olegário Maciel, também do Grotão do JK, do Anderson Nazar. Tem várias coisas que estão chegando aqui à TV Minas Brasil. Nós estamos apurando, nós estamos acompanhando e vamos mostrar no decorrer da semana em nossos telejornais. Agradeço à comunidade por sempre participar. Nosso telefone é 998-527-943. Agora eu falo para você da melhor loja da cidade. Você já sabe qual que é a melhor loja da cidade. É a Ricardo Calçados, que já recebeu aí a coleção completa Primavera e Verão. Lindas cores, lindos modelos de sandálias, sapatos, tênis, acessórios. O que há de melhor na linha atacadista, você só encontra na Ricardo Calçados. E outra coisa boa, na Ricardo Calçados você pode pagar as suas compras em até 6 vezes no crediário. Isso mesmo, em até 6 vezes no crediário. Por que isso, Renato? Porque o Ricardo é gente boa, porque o Ricardo sabe negociar, porque o Ricardo sabe tratar os seus clientes. Procure o Ricardo, porque ele fica o tempo todo na loja. A sua esposa também é uma família atendendo a sua família. Aliás, por falar em família, você encontra de tudo para a sua família na Ricardo Calçados. Não deixe de fazer as suas compras na Ricardo, porque você pode concorrer também. Você pode ganhar, na verdade, um salário mínimo. O sorteio já acontece no próximo dia 29 deste mês, aqui no Jornal da Cidade. É a promoção Dinheiro na Mão da Ricardo Calçados. Passe lá, converse com o Ricardo, que tem uma equipe também qualificada, uma equipe super bacana para te receber lá. Não tem enrolação, não tem embromação. Você vai ficar o tempo suficiente para fazer as suas compras. A Ricardo Calçados está cada vez mais com um número grande de clientes. Por que isso? Porque o atendimento é nota mil. Ricardo, um abraço para você. Fica ali no início da rua, choaquim o Murtinho. Agora nós vamos falar de política e também continuar com o assunto, o racionamento de água em Paracatu. A partir de sexta-feira, vamos estar mostrando também aqui a nova tabela da Copasa, que está fazendo um teste até amanhã, dia 7 de setembro, com parte da cidade ficando aí com racionamento durante 10 horas, ficando sem água durante 10 horas. Em alguns bairros não está faltando, mas em outros a água realmente não está chegando. Na semana que vem vamos mostrar também a tabela completa e ouvir a Copasa para saber se o sistema está ou não funcionando. Bom, e a Câmara dos Deputados, através do deputado Hélton Prado, do Partido PROS, prometeu vir a Paracatu, mandar a Paracatu uma comissão para discutir com a comunidade o racionamento e a falta de água. O requerimento foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor e a audiência pública deve ser conjunta com a Comissão Externa da Situação Hídrica dos Municípios de Minas Gerais. Segundo o deputado, a situação na cidade é preocupante e se agrava com a notícia de que a Copasa decidiu impor o racionamento à população. O Hélton Prado destaca ainda que o Ministério Público já possui uma ação para a proteção dos mananciais, mas a população ainda sofre com a má gestão dos recursos hídricos. Apesar disso, a fatura chega todo mês na Casa das Pessoas. O parlamentar garante também que o Estado não tem ainda um plano estadual de saneamento, de manejo de nascente, proteção de mananciais e dos custos de água, apesar da lei federal estar em vigor há mais de 10 anos. Ainda segundo o Hélton Prado, a agência reguladora tem autorizado reajustes e revisões tarifárias da companhia. Ainda não tem data para que as comissões da Câmara dos Deputados estejam em Paracatu. E nós vamos mostrar aqui no Jornal da Cidade quando estiver tudo formalizado. Bom, e por falar em parlamentares, os vereadores da Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal estão realizando algumas diligências nas escolas municipais de Paracatu. Nessa terça-feira, os vereadores Marli Ribeiro, Nilda da Associação, Gilção do Paracatuzinho, Silvio Magalhães e Batista, estiveram em duas instituições de ensino. As diligências aconteceram no pré-escolar Pequeno Polegar e no pré-escolar Chapeuzinho Vermelho. O objetivo é levantar demandas e averiguar condições físicas das instituições. O relatório contendo todos os levantamentos e apontando as necessidades e providências que precisam ser tomadas está sendo elaborado pela comissão. As visitas iniciaram no dia 8 de agosto. Na primeira etapa, os vereadores estiveram nas escolas Antônio Ribeiro, Joaquim Adjuto Botelho e Cacilda Caetano. A presidente da comissão, vereadora Marli Ribeiro, garante que os vereadores que fazem parte da Comissão de Administração Pública visitarão todas as escolas e creches do município. O objetivo é visitar, foram várias escolas que foram feitas, uma seleção de várias escolas, aliás, que foi feita. Então, iremos nessas escolas também, creches, para averiguar a situação que está a cada uma delas, ver a condição de conforto que elas estão oferecendo aos nossos alunos também, o espaço físico, enfim, várias coisas que são vistas para melhorar a condição, tanto do professor quanto do diretor da escola, trazendo mais comodidade, trazendo mais conforto às nossas crianças e às famílias também. Importante trabalho dos vereadores que estão ajudando o prefeito Olavo Condé a administrar nossa cidade. Daqui a pouco eu volto com o giro de notícias e também com as notícias esportivas. Paracatuá tem uma empresa especialista em consórcio, Dornelas Cred, atuando há mais de 12 anos no mercado e reconhecida nacionalmente. A Dornelas Cred é representante da Rodobens Consórcio. Na hora de trocar ou comprar seu imóvel, veículo, caminhão, moto ou serviço, além de seguros e créditos, confie em quem pode fazer seu sonho tornar realidade. Dornelas Cred, Avenida Deputado Quintino Vargas 253, Centro. Cidade limpa e sustentável. Compromisso de todos. Seu tião, morador do Paracatuzim, sempre descarta seu lixo de forma correta. Eu faço a minha parte, eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meio ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Precisando de ensinos de qualidade? Preço justo? Colégio Império. Nós temos um novo objetivo. Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec. Realizando sonhos e promovendo sucessos. Cantina da Venda. Oferece para você o melhor da comida caseira, com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Manitecs para empresas. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftomológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um cintro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftomologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftomológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Cidade limpa e sustentável. Compromisso de todos. Leidiane Santos, moradora do Vista Alegre, sempre separa o lixo úmido do lixo seco. Eu faço a minha parte. Eu ajudo a cuidar da minha cidade e do meu ambiente. E você, o que já fez pelo meio ambiente hoje? Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. A Panificadora Santos trabalha com seriedade e competência para oferecer sempre os melhores produtos a seus clientes e amigos. Uma equipe altamente qualificada está sempre presente para prestar o melhor atendimento. Contamos com uma linha exclusiva de fabricação própria de pães de diversos sabores. Bolos, tortas, doces, sanduíches e tudo que uma verdadeira confeitaria pode oferecer. Um ambiente climatizado e com acesso à internet espera por você. Panificadora Santos, 3671-1007.